A gente abre essa edição com um alerta, é que apesar do surto de sarampo que atinge várias cidades das regiões noroeste e oeste paulista, muita gente está deixando a vacinação contra a doença para a última hora. A prova disso é a baixa procura pela vacina nos postos de saúde. A primeira fase da campanha contra o sarampo, que começou há uma semana, não tem sido nada satisfatória para as autoridades. As crianças a partir de seis meses a menores de cinco anos que devem receber a imunização nessa etapa, ainda não estão com a vacina em dia. O sarampo é uma doença aguda, grave e que se não tratada, não tiver um cuidado, ele pode virar óbito. A tríplice viral é fundamental para combater a doença. Alguns pais sabem dos riscos, por isso já garantiram a proteção dos pequenos. Tem que aproveitar enquanto está tendo, porque a gente sabe que às vezes falta, então aproveita, já garante a vacina, já protege o filho contra o sarampo. É muitas doenças rodando no mundo, então tem que estar cuidando das crianças, prevenindo. Ao todo, mais de 60 milhões de doses foram adquiridas para garantir o combate à doença nas cidades do estado. Mas a baixa procura pela vacina nos postos tem acendido um alerta. Desde o início da campanha, em Aracatuba, menos de 100 crianças receberam a imunização. É importante que os pais procurem as unidades básicas de saúde, procurem a sala de vacina. A vacinação é o melhor meio hoje de prevenção contra a doença. A vacinação que protege contra o sarampo e outras doenças virais está sendo oferecida de graça em todos os postos de saúde do país. Com a carteirinha de vacinação, quem ainda não se vacinou deverá receber a imunização. Até o fim de novembro, além das crianças, os jovens também receberão a dose da vacina contra o sarampo. E com os surtos que vêm sendo registrados em várias regiões, é bom não correr nenhum risco. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, até agora, mais de 7 mil casos foram confirmados no estado de São Paulo e 12 mortes. Nas regiões oeste e noroeste paulista, os casos de sarampo ultrapassam os 190. Bom, como foi dito na reportagem, em Aracatuba, menos de 100 crianças foram vacinadas nessa primeira semana de campanha. Em Presidente Prudente, a situação foi melhor. Cerca de 500 crianças tomaram a vacina. Em Rio Preto, na primeira semana da campanha, apenas 224 crianças foram imunizadas. Lembrando que a vacina é de graça e está disponível em todos os postos de saúde da região.